Bem direcionada. E aí qual é a visão da... As polícias, em termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater criminosos, que são convertidos em inimigos internos. Então a gente tem aqui a ideia de combate e o criminoso é convertido como se fosse o quê? Inimigo. Inimigo interno. Inimigos. Você vai articulando o texto aqui. A primeira combate à missão institucional das polícias em termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater criminosos, que são convertidos em inimigos internos. Aí desmembra-se toda uma ideia em cima dessa visão de combate. A política de segurança é então formulada como estratégia de guerra. E na guerra, medidas excepcionais se justificam. A gente tem aqui a ideia de inimigo, a ideia de guerra e a ideia de medidas excepcionais. Medidas excepcionais. De exceção, né? Vai lá. Medidas excepcionais, ou seja, medidas... Eu vou chamar aqui de exceção. Exceção, exceto. Exceção. Tá lá. Medidas de exceção. Essa instaura-se, então, adotando-se essa concepção, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Esse modelo é reminiscente do regime militar e há décadas tem sido naturalizado, não obstante sua incompatibilidade com a ordem e a ordem constitucional brasileira. Nesses anos, o inimigo interno, anterior, o comunista, foi substituído pelo traficante, como elemento de justificação do recrudescimento das estratégias bélicas de controle social. Então, essa era a primeira parte do texto. E eu não coloquei a segunda parte, porque ela falava da prestação de serviço, em que a polícia é uma polícia democrática, que respeita o cidadão, não invade barracos. E o texto falava exatamente isso. Se você pegar, você vai ver que a linha segue esse caminho mesmo. É uma polícia democrática, a polícia que respeita os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, não invade barracos, etc. E faz aquele discurso bacaninha, redondinho, politicamente correto. E aí ele apresenta as duas visões. E aí vem a primeira perguntinha de prova. Infere-se das informações do segundo parágrafo do texto, que ao tratarem criminosos como inimigos internos, as instituições responsáveis pela segurança pública, correm o risco de violar regras do Estado Democrático de Direito. Certo ou errado a questão? O que você marcaria aí? O item 1. Certo ou errado? Ele já vem com a primeira lá. Infere-se do texto que ao tratar os criminosos como inimigos internos, as instituições responsáveis pela segurança pública correm o risco de violar regras do Estado Democrático de Direito. Ele fala lá que a visão de combate trata o criminoso como inimigo, como se fosse inimigo de guerra, direito penal do inimigo. Não obstante, ele fala lá, não obstante, que é um argumento aqui concessivo, embora haja uma incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. Olha aqui, a ordem constitucional brasileira. Nesses anos, o inimigo interno foi tratado aí como... Olha lá, o comunista, no caso, foi substituído pelo traficante como elemento de justificação do recrudescimento das estratégias bélicas. Mas o texto fala que adotam-se medidas excepcionais, medidas de exceção. E, claro, em tempos de guerra, realmente medidas de exceção são justificadas. O único problema, de acordo com o texto, é que na atual conjuntura não estamos em tempo de quê, pessoal? De guerra. Então, essas medidas de exceção não seriam aplicáveis. E ele mesmo diz lá que isso é contrário, não obstante a sua incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira vigente. Então, a perguntinha que sobra para a gente é essa. Acompanha comigo aí. Infere-se das informações do texto que, ao tratarem criminosos como inimigos internos, as instituições responsáveis pela segurança pública correm o risco de violar regras do Estado Democrático de Direito. Questão certíssima. Você vai perceber que há um risco mesmo de violar as regras vigentes atualmente, uma vez que essas medidas de exceção só são justificáveis em tempos de quê, pessoal? Em tempo de guerra declarada. No entanto, essa medida continua sendo adotada. Isso é uma espécie de justificativa, uma justificação do recrudescimento das estratégias bélicas de controle e controle social. A questão não está certinha, tranquila. Eu quero só chamar a atenção que a relação de inferência, ela vai buscar informações que não estão explícitas no texto, mas que pertencem ao texto. E você chega a elas por meio de dedução. É um processo lógico. Você vai pegar informações e vai juntar as premissas textuais e vai chegar a uma conclusão. Por exemplo, fazer um processo básico de inferência. A gente tem uma estrutura simples e ela articula a maioria das ideias do texto. A lógica clássica. Quando eu digo, por exemplo, que todo homem é mortal. O Papa Francisco é um homem. Logo, o Papa Francisco é mortal. Você conduz o raciocínio. Por conclusão, infere-se, portanto, que o Papa Francisco é mortal. A mesma coisa eu digo o seguinte, que medidas de exceção são justificáveis dentro do processo de combate do inimigo. Mas isso apenas em tempo de quê, pessoal? De guerra. Atualmente no Brasil trata-se o criminoso como se fosse um inimigo e medidas de exceção são aplicadas. Portanto, se não estamos em tempo de guerra, essas medidas são o quê, turma? Constitucionais ou são inconstitucionais? É um processo lógico que a gente deduz. É um processo de inferência e de dedução. A questãozinha está certinha, redondinha, a questão de inferência textual. Quem acompanhou a prova da Polícia Rodoviária Federal agora viu que o CESP focou muito na parte interpretativa. Não cobrou tanto a gramática explícita, mas trouxe os processos para dentro do texto. Nas questões de reescritura, de ressignificação textual, os processos gramaticais foram diluídos ali no processo de reescritura do texto. E as questões de interpretação, acredito que vão fazer muita diferença nessa prova que vem aí da Polícia Federal. As provas normais de carreiras policiais, a banca tem dado essa atenção especial. Se você pegar o retrospecto das provas anteriores, você vai ver que o CESP realmente tem seguido essa linha. Pelo menos as carreiras policiais ultimamente. Aí vem a questão número 2. Depreende-se do texto que a Ordem Constitucional Brasileira é incompatível com as medidas excepcionais adotadas nas guerras. A Ordem Constitucional Brasileira é incompatível com as medidas excepcionais adotadas nas guerras. Certo ou errado? Depreender é você alcançar clareza acerca de uma ideia qualquer que seja do texto. Quando ele fala em depreender, você não procure encontrar essa informação explícita no texto. Se estiver lá, excelente. Mas se não estiver explícito, você vai ter que garimpar essa ideia por meio de dedução lógica. Depreende-se do texto que a Ordem Constitucional Brasileira é incompatível com as medidas excepcionais adotadas nas guerras. Ora, ora, o texto fala lá claramente que nas guerras, medidas de exceção se justificam. Acompanha comigo. Aqui, olha lá. Atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos, que são convertidos em inimigos internos. A política de segurança é então formulada como estratégia de guerra. E na guerra, medidas excepcionais se justificam. Só tem um probleminha. Que o criminoso não é um inimigo de guerra. Atacando-se o criminoso comum como se fosse um inimigo de guerra. Então, cometem-se medidas excepcionais. Em tempos de quê? De guerra ou de paz? Atualmente. Em tempo de paz. As medidas excepcionais se justificam apenas em tempos de quê, pessoal? De guerra. Logo, a gente depreende que, na guerra, as medidas excepcionais não são incompatíveis, não. Olha lá. Depreende-se do texto que a ordem constitucional brasileira é incompatível com as medidas excepcionais adotadas nas guerras. Mas, errada a questão. Para ela ficar corretinha, a gente teria que mudar pouquinha coisa. Uma possibilidade seria, dependência do texto que a ordem constitucional brasileira é incompatível com as medidas excepcionais adotadas em tempos de paz. Certo ou errado? Aí sim, a ordem constitucional é contra medidas excepcionais em tempos de paz. Ela é contra mesmo. Então, como estamos em tempo de paz? Vamos lá. O processo de argumentação lógica. A Constituição condena medidas excepcionais em tempos de paz. Beleza. Os bandidos são tratados como inimigos de guerra, com medidas de exceção, medidas excepcionais. Portanto, o tratamento dado aos inimigos como se fossem inimigos de guerra, os criminosos, são medidas de exceção que contrariam o ordenamento jurídico, enfim, como ele fala aí, a questão da... Cadê? Cadê? A ordem constitucional brasileira. Questão, então, aqui, falsa, errada, tá? Adotadas nas guerras. Na guerra pode, medidas de exceção, inclusive, por exemplo, vamos pegar uma medida de exceção assim, pena de morte. Existe pena de morte? O ordenamento jurídico do senhorão, turma, dentro da ordem constitucional brasileira existe pena, mas é uma medida de exceção adotada apenas em tempo de guerra, né? O pessoal que deserta é punido com pena de morte em tempo de guerra. Aí, praticar pena de morte com medida de exceção numa época de paz, você infere que isso vai atentar contra a ordem constitucional brasileira. Então, a questão 2 está errada mesmo. Bota aí, não posso depender que nas guerras as medidas excepcionais contrariam a ordem constitucional brasileira, não. Errado o item 2. E vamos ao item 3. Agora sim, começa a despencar um pouquinho de gramática aqui. Vamos lá. A forma verbal instaura, isso na linha 10, poderia ser corretamente flexionada no plural. Instauram. Então, caso em que passaria a concordar com ambos os núcleos do sujeito composto, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Vamos então ao texto. Onde é que aparece isso aí na linha 10? Segundo parágrafo. Vou projetar para o pessoal acompanhar aqui, olha lá. Instaura-se, adotando-se essa concepção, instaura-se uma política de segurança de emergência. Então, vou fazer a análise aqui, olha lá. Vem comigo. Instaura-se. Quem instaura, instaura algo. Eu não vou anotar tudo não, senão o texto vai ficar muito longo. Instaura-se uma política de quê, pessoal? Política de segurança de emergência. Política de segurança de emergência. E o texto é longo, tome texto aqui, olha. De emergência. E também instaura-se o que mais? Um direito penal do inimigo. E um direito penal do inimigo. Um direito penal que é um direito penal aí de exceção. Um direito penal do inimigo. Isso usado em tempo de guerra. Inimigo. Muito bem. Pessoal, aqui nós temos a questão da partícula C, vozes verbais e toda aquela construção que você já ouviu falar. Quando eu falo instaura-se isso, você entende que isso tudo é o quê, pessoal? É instaurado. Isso aqui é voz passiva. Voz passiva é o quê? Quando o sujeito sofre ou pratica a ação, turma. O sujeito sofre a ação. Instaura-se uma política. Uma política é instaurada. Então, a gente percebe automaticamente aqui que existe o registro de voz passiva. Eu posso passar o verbo aqui, ó. Instaura-se por. É instaurado. É instaurado. O que que é instaurado? É instaurado e aí vem lá o sujeito. Na verdade, é instaurada uma política núcleo do sujeito de segurança de emergência, né? E um direito penal do inimigo. São dois elementos aqui, ó. O sujeito aqui é simples ou composto, pessoal? Sujeito com mais de um núcleo é sujeito composto. A gente tem um primeiro núcleo aqui, ó. E fica a dica, núcleo do sujeito é sempre um termo substantivo não preposicionado. A palavra política é um substantivo. E eu sei disso porque ela aceita artigo, ó. Uma política, a política. Isso aqui é um substantivo. Cuidado quando você encontrar um sujeito longo demais, porque às vezes o examinador vai dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é, por exemplo, o nome segurança. Segurança até é substantivo. Aceita artigo, há segurança. Mas não pode ser núcleo porque está o quê, pessoal? Preposicionado. De emergência, também não é núcleo porque está preposicionado. E um direito, olha aqui o artigo. Você aceita artigo, isso aqui é substantivo. Direito penal, penal é característica do direito. E esse direito é direito de quem? Do inimigo. Eu escrevi inimigo aqui. Vamos lá, arrumando esse negócio. Inimigo, o pessoal não tem que falar nada, mas tudo bem. Bota aqui inimigo. Avisa aí, gente. Vez e coisa, gente. Inimigo. Pronto, agora vai. Por que isso aqui não é núcleo do sujeito, pessoal? Preposicionado. Se está preposicionado, esqueça. Quando o sujeito é composto, como é o caso aqui, pessoal, e está depois do verbo, o verbo pode concordar com os dois núcleos ou pode concordar com o núcleo que estiver o quê, pessoal? Mais próximo. E, de fato, ele está concordando com o mais próximo aqui. Instaura-se uma política. Uma política é o quê, pessoal? Instaura-se. Mas é possível também você flexionar o verbo e concordá-lo no plural com os dois núcleos. E aí nós teríamos a estrutura. Instaura-se. Instaura-se duas percepções. Instaura-se. Eu vou colocar só aqui os núcleos. Uma política. Blá, blá, blá. E blá, blá, blá. E o que mais? E um direito. E o resto eu não vou escrever, não, porque você acompanha aí no material. E um direito penal do inimigo. Então você pode concordar o verbo tranquilamente com os dois núcleos, tá? Sem problema algum. Isso sempre vai ser possível quando o sujeito for composto. E estiver o quê, turma? Pós-posto ao verbo. Sujeito composto e pós-posto. Tanto faz escrever de um jeito quanto do outro. Instaura-se uma política, como ele escreveu, ou instaura-se. A construção está corretíssima, né? Está lá tudo certinho. O verbo concordando com os dois elementos aqui. Instaura-se uma política. E quem mais? E um direito. Um direito e uma política. Eita! São o quê, pessoal? São instaurados. São instaurados. Pronto. Caiu aí. Deixei no chão, vou juntar não. Beleza. Uma política e um direito são instaurados. Outro detalhe que a gente tem que perceber aqui, pessoal, é a função da partícula C. Outra perguntinha clássica que não apareceu nesse comando aí, mas que poderia ter aparecido. A gente já viu isso aqui várias vezes, mas que a sua banca gosta de repetir com a certa frequência. Olha lá a perguntinha, turma. A partícula C na linha fulana de tal indetermina o sujeito da oração, uma vez que não é possível identificar quem é que pratica a ação do verbo. Quem é que instaura uma política e um direito? Não sei. Instaura-se esses elementos. Mas o sujeito não está indeterminado. O sujeito está aqui na nossa cara. Ele é um sujeito composto e ele está o quê, pessoal? Porém, só tem que perceber um detalhe. Esse sujeito pratica ou sofre a ação? A política e o direito são instaurados, então ele sofre a ação, né? O sujeito sofre a ação. O que é um sujeito, o quê, turma? Paciente. Sendo o sujeito paciente, o que está indeterminado aqui não é o sujeito, é o agente do verbo. Existe até um nome sintático para isso. Como é que é o nome? É o agente de quê? Da voz passiva, exatamente. Então, exalado, eu gosto muito de afirmar isso. Partícula C na linha fulana de tal indetermina o sujeito. Conversa. Está aqui o sujeito na nossa cara. Quem está indeterminado é o agente da voz passiva, que eu não sei quem é. E não é por isso que o C é índice de determinação do sujeito, não. Ele é a famosa partícula o quê, pessoal? Pessoal, como é que eu sei que é partícula passivadora? Toda vez que você puder passar da voz passiva sintética para a voz passiva o quê, pessoal? Analítica. São instaurados. Instauram-se uma política e um direito. Uma política e um direito são instaurados. Eu acho que nós temos até outras funções aí do C. Ah, vejamos aqui, ó. Eu vi aqui algumas construções em que aparece esse C também. Enfim. Opõe-se desde a abertura até o presente. Enfim. A gente tem algumas estruturas aí no texto. Nesses anos, o inimigo interno foi substituído. Pronto. Está aqui, ó. Eu poderia transformar isso aqui numa voz passiva sintética. O inimigo foi substituído pelo traficante. O que é que faria aqui a construção? Substituiu-se quem, pessoal? O inimigo pelo traficante. Substituiu-se. Aí ele vai lá e faz aquela pergunta fajuda, né? O sujeito está indeterminado. O inimigo foi substituído. Substituiu-se o inimigo. Alguém substituiu o inimigo. Eu não sei quem foi esse alguém. Mas, de qualquer forma, não seria índice de determinação, não. O sujeito estaria aqui na nossa cara, que é o inimigo, o sujeito paciente, né? Então, tá bom. Foi aí a questão 3. Ela está certa. Vou anotando o gabarito aqui, pessoal. E acompanhando direitinho. A questão 1. Certa, não é isso, turma? A questão 2. Errada. A questão 3. Certa. E vamos à questão 4. Alguma dúvida aí, turma? Tranquilo? Fluindo? Vamos à questão 4. O que é que diz a 4 aí? A expressão não obstante, a expressão não obstante, ela poderia ser corretamente substituída por apesar de, ou ainda pela expressão embora, sem que haja prejuízo, pessoal, da ideia original do período não obstante, poderia ser corretamente substituída por apesar de, ou ainda por embora. Troca lá no seu texto. Como é que ficaria seu texto aí? Acompanha comigo. Voltando aqui, vamos ao texto. A gente sabe que não obstante é uma construção de valor o quê, turma? Concessivo, né? Não obstante. Embora a sua compatibilidade, apesar de sua incompatibilidade com a ordem constitucional vigente, né? Não obstante. Ainda que, se bem que, mesmo que, embora são todas elas construções passivas. Tem o mesmo sentido. Mas por que que a questão 4 é errada, hein, turma? Veja lá, se eu coloco o embora aqui, ó, embora a sua incompatibilidade, olha lá, a expressão não obstante poderia ser corretamente substituída por apesar de, tudo certinho, o sentido é o mesmo, ou ainda por embora, sem prejuízo para a ideia original do período. Só que tem um probleminha aqui. Gramaticalmente, a gente teria que mudar o verbo por causa do embora. Embora seja, né? Embora seja, olha lá, acompanha comigo. Não obstante, sua incompatibilidade. Embora haja incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. Embora sua incompatibilidade. O texto ficaria desconexo. Essa expressãozinha, essa conjunção, embora, ela pede um verbo. E um verbo no subjuntivo, tá, pessoal? Embora o quê? Haja incompatibilidade. Embora haja sua incompatibilidade. Embora exista sua incompatibilidade. Então, aqui a frase ficaria realmente desconexa. Apesar de essa palavrinha pertencer mesmo à conjunção, família das conjunções subordinativas, adverbiais concessivas. Então, a questão muito bem bolada. Se você for só pelo elemento semântico e julgar a ideia do conectivo, você pode naufragar no item mesmo. Incompatibilidade. Embora haja compatibilidade. Aí sim você deixaria o texto bem elaborado, bem estruturado. Não seria correto, né? Que você trocasse um conectivo sem colocar ali a presença do verbo. Não obstante, até passa. Tá, uma expressão que admite uma locução. Até admite você usar sem verbo. O apesar de, apesar de sua incompatibilidade, né? Agora, embora não. Embora precisa de verbo mesmo para que haja uma construção plena, né? E aí vale a pena você dar uma destacada na tabelinha aí, moçada. Olha só. Coloquei a tabelinha ao final. Marca para a gente aí a tabela das conjunções. Você vai encontrar as conjunções subordinativas mais adiante aí. Conjunções subordinativas. Vamos ver se a gente acha aqui as conjunções. Eu não sei se eu coloquei. Coloquei logo abaixo aí. Conjunções subordinativas adverbiais. Pronto. Tá aí, ó. As conjunções concessivas. Para você dar aquela marcada das nove conjunções adverbiais, pode marcar essa número dois, que tem alta probabilidade de cair na sua prova. Na prova da PRF agora, o Sérgio teve a coragem de perguntar se a medida que era a mesma coisa que na medida em que. Que dá a ideia de causa. Na medida em que. Causal. É a mesma coisa de por quê. Por exemplo, o candidato foi eliminado na medida em que utilizou meios ilícitos para a resolução da prova. Ele foi eliminado porque utilizou meios ilícitos. Na medida em que. É causa, tá? Agora, das concessivas, tem que saber de qual é salteado todas essas conjunções aqui, porque elas são altamente cobradas em prova. Embora, ainda que, se bem que, mesmo que, posto que. E essas que a gente usa menos, então, fica esperto. Olha lá, menos que, por menos que, apesar de, apareceu aqui, ó, não obstante, mal grado. E cuidado que não é com tanto, eu que, turma. Com, quanto. Essa é a conjunçãozinha de valor concessivo, tá? Então, marca as conjunções aí para você ficar de olho. É claro que existem outras aí, as condicionais também são bastante cobradas. Todo conectivo terminado em anto, o senhor examinador gosta de explorar, né? Com tanto, que, é diferente de com quanto. Veja o som que é muito parecido. Que é diferente do portanto, lá das conjunções coordenativas. Você tem uma série de conectivos aí que podem comprometer o sentido do texto. Então, tá? Questão número 4, errada. E vamos à próxima, né? Tá aqui, questão 4. Poderia ser corretamente substituída? Não. Errada aqui. Questão 4. Vamos à próxima, questão 5. Vejamos aí a questão 5. Questão 5 diz o seguinte. O emprego da vírgula após criminosos justifica-se por isolar oração de caráter explicativo. Corre lá para o texto e a gente vai ver direitinho o que é que acontece aí. Acompanha comigo o raciocínio depois de criminosos. Segundo parágrafo. Aí, ó. A primeira concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos, bélicos atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos, vírgula, que são convertidos em inimigos internos. Aí, eu gostaria que você circulasse esse quezinho. Bem aí, circula esse quezinho. Esse que aqui é chamado de pronome relativo, não é isso, turma? Ele repete, retoma o termo antecedente. É como se no lugar desse que eu repetisse a palavra criminosos. Vamos ver como é que ficaria o texto. Combater os criminosos, vírgula. Os criminosos são convertidos em inimigos internos. Então, esse quezinho é um pronome relativo. Retoma o termo antecedente. Tanto é assim que eu posso trocar por as quais ou os quais. Os quais são convertidos em inimigos internos. Os quais. Então, pronome relativo. Sempre que houver pronome relativo, você já sabe. Você já está dentro de uma oração chamada oração subordinada. O que, pessoal? Adjetiva, né? Você tem aí uma oração subordinada adjetiva. E só existem dois tipos de oração subordinada adjetiva, turma. Quais são os dois tipos? Sem pontuação anteposta, a oração é adjetiva restritiva. E com pontuação anteposta, ela é adjetiva o quê, pessoal? Explicativa. O que que disse a questão aí? O emprego da vírgula, depois de criminosos, justifica-se. Por introduzir uma oração de natureza explicativa. Certíssimo. Você disse que é explicativo, está certa a questão. Cuidado com as perguntas mais comuns, né? No tocante esse tópico aí. O Isandor vai perguntar se a retirada da vírgula não causaria alteração de sentido. O que é mero recurso enfático, por exemplo. Somente um recurso estilístico que enfatiza aí a construção e destaca a informação. Mas que a retirada não mudaria o sentido. Claro que muda. Se você tirar a vírgula, deixa de ser explicativo e passa a ser o quê, pessoal? Restritivo. Os criminosos que são convertidos em inimigos internos. Então, só para a gente ajustar aqui a nossa percepção. Vou colocar uma frase aqui, pessoal. Olha lá. Os homens que têm seu preço, que têm seu preço, são fáceis de corromper. São fáceis de corromper. Eu estou dizendo que todos os homens são fáceis de corromper, pessoal? E aí? Ou que só alguns são fáceis de corromper? Os homens que têm seu preço são fáceis de corromper. Acompanha o raciocínio lá. A oração aqui, pessoal, que têm seu preço, caracteriza quem? O termo homens. Quais homens que são fáceis de se corromper, serem corrompidos? Somente os que têm seu preço. Então, essa oração aqui é a famosa oração que, turma, subordinada, adjetiva. E adjetiva o quê, pessoal? Sem vírgula, sem pontuação antes. Não interessa a pontuação depois do pronome relativo. Tem que olhar só a pontuação antes. Não havendo pontuação, ela é restritiva. Restritiva. Ou seja, ela tem caráter particularizante ou caráter generalizante, turma. Eu tenho aqui o conjunto H, conjunto de homens. Você está falando de todo o conjunto H? Não, somente uma parte do conjunto H, que seriam os homens. O quê, pessoal? Que têm seu preço. Os homens, eu vou colocar só as iniciais, que têm preço. Que têm o valor, né? Eles podem ser comprados. Os homens que têm seu preço são fáceis de corromper. A partir do momento que eu coloco vírgulas aqui, o que eu estaria fazendo, turma? A oração deixaria de ser restritiva e passaria a ser o quê? Explicativa. Particularizante ou generalizante agora? Ela passaria a ser generalizante. Eu colocando entre vírgulas, passaria a ser generalizante. E agora eu estarei dizendo o seguinte. Os homens, e eu estou falando de todos eles, os homens são fáceis de corromper. E essa informação é como se fosse um aposto explicativo. Não é um aposto, mas é como se fosse uma explicação adicional. Os homens, ora, eles têm seu preço. Pois bem, todos os homens são fáceis de corromper. Todos eles têm seu preço. E aí a pergunta é, turma, o que seria mais coerente com a realidade que a gente vê aí do dia a dia, pela sua experiência de vida? Você acha que é com vírgula ou sem vírgula? Os homens que têm seu preço. Se você acredita que a humanidade ainda é constituída de pessoas de boa índole, sempre existe um vacilão que pisa na bola, mas você acredita na humanidade. Você vai colocar com vírgula ou sem vírgulas? Sem vírgulas. Porque aí você estaria falando só do grupo daqueles que têm preço. Logo, infere-se que tem um grupo de homens que não têm o quê, pessoal? Não têm preço. E aqui os homens que têm preço. Que têm um valor. Eu vou chamar de preço aqui. Não têm preço e que têm preço. Eu deixei o grupo igual. A gente sabe que um deles é maior. Não sei exatamente qual deles. Mas, enfim. Colocou vírgula, muda o sentido. Vou colocar com vírgula aqui. Se eu estiver desacreditado na humanidade, todos os homens têm seu preço. Inclusive, eu estaria incluído aí. Não gostei. Eu vou tirar vírgula. Vou tirar vírgula. Porque aí, onde é que eu fico nesse grupo? Onde é que o pessoal honesto aqui da sala, os policiais vão ficar? Não é isso? A gente tira vírgula para dar a ideia de que a oração agora passa a ser restritiva. Fechou? Entendeu a relação de sentido? Cuidado que tem o pessoal que enxerga o contrário. Não sei se é o seu caso. Mas, se você se identificar com isso, eu costumo chamar de síndrome da visão invertida. Tem o pessoal que pensa o contrário. Pensa que quando existem as vírgulas, aí estaria sendo feita uma restrição. Então, os homens, vírgulas. Só os que têm seu preço, vírgula. Não é isso, tá, gente? Colocou entre vírgulas, você está generalizando a informação. Todos eles vão ficar repetindo isso, que vai ficar redundante. Bom? Então, questão de número 4. Ou melhor, 5. Ela está o quê, turma? Certíssima, né? Oração tem caráter explicativo. Certo. Se a prova vier para pegar um pouquinho mais pesado na questão sintática, ele vai perguntar qual a função sintática do pronome relativo. Ou vai fazer alguma pergunta de concordância. Por exemplo, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. A forma verbal tem, está com acento de conflexo, para indicar a flexão de plural. Certo ou errado, turma? Certo. Isso todo mundo sabe. E o examinador gosta de fazer questões híbridas, com parte A, B e C. Então, a primeira parte, você fala, não, isso aí é muito certo. Você vai balançar a cabeça duas vezes. Na terceira, que vem a paulada. Vamos lá. A forma verbal tem, está com acento de conflexo, para registrar que o verbo está no plural. Certo. Pois o verbo concorda com o seu sujeito. Certo. Que está no plural. O sujeito está no plural. A saber, o termo homens. Certo ou errado, gente? Quem é o sujeito do tem? Não é o homem. Não é o termo homens, aliás, né? Dentro dessa caixinha aqui, chamada oração subordinada adjetiva, quem ocupa a casa de sujeito é a palavra que? Que, por sua vez, representa quem, pessoal? Os homens. É um termo anafórico, né? Um termo conectivo. Retoma o termo antecedente. Projeta o termo aqui dentro. Então, esse que é que faz o papel do sujeito. Então, se ele dissesse que a forma verbal tem, está com acento de conflexo, para registrar o verbo no plural. A fim de concordar com o seu sujeito. O termo homens, questão errada. Para ficar correto. O acesso e o conflexo aparece. Para indicar o plural. A fim de concordar o verbo com o seu sujeito. Certo. O verbo concorda com o sujeito. A saber o termo que, cujo referente é qual, pessoal? Homens, tá? Então, cuidado com a função sintática do pronome relativo aí. Vamos à questão do número 6 agora. Olha o número 6 aí. Julgue o trecho de acordo com a prescrição gramatical. Aí, esse texto é um pouquinho confuso e é assim que, provavelmente, você vai encontrar as questões de prova. Você vai pegar um trecho original do texto, o examinador vai reescrever, vai perguntar se mantém o sentido e se respeita a prescrição gramatical. Aí, você vai, né? Para o tudo ou nada. Porque vai cair tudo misturado. Pontuação, acentuação gráfica, concordância, regência, colocação pronominal. Todos os aspectos gramaticais que você já domina, né? No Brasil, vírgula facultativa, uma adjunta verbal deslocada, as diferentes formas de violência provém do fenômeno histórico, da catequização dos índios, a escravidão africana, seguir-se-ão com a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias, amparado por um Estado autoritário e burocrático e manifesta por meio da tirania, da opressão, do abuso de força e da criminalidade. E aí, tudo certinho aqui, turma? Ou alguma coisa errada aí? Entre elas, a mais gritante, flagrante aqui, é o acento agudo, né, pessoal? Do verbo provir. Está aqui, ó. Provém. Bora fazer, então, aqui, acento verbal. Como é que tinha que ser essa flexão aí, turma? Tem paciência com flexo, né? Com dois Es ou com um E apenas? Como é que faz aí a flexão? Então, a gente vai entrar na parte de acento verbal aí, ó. E eu vou dar logo o recado, porque a minha intenção aqui não é só resolver item, tá? Só para resolver item, você olha o gabarito lá no final. A minha intenção é pegar cada item e poder explorar aspectos que possivelmente vão aparecer na sua prova, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o acento verbal aqui, turma. Primeiro detalhe do acento verbal. Você tem que saber que existem alguns verbos que dobram a letra E na hora de fazer a flexão no plural. Vamos lá. O primeiro verbo aqui, o verbo crer. Ele no singular, ele crê. Que ele dê. Ele lê. Ele vê. E ele provê. Aqui, pessoal, é do verbo prover, tá? Prover significa suprir, abastecer. Como é que eu faço o plural dessas formas verbais? Quem me ajuda aí, turma? Eles... Você vai repetir o singular. Simplesmente repetir o singular. Repete o singular. Repete o singular. E repete o singular aqui, ó. Para fazer o plural, agora você vai colocar a desinência, né? Terminação é M. Eles o quê, pessoal? Crem que eles têm. Eles lêem. Eles veem. E eles o quê? Provem. Lembrando que com o acordo ortográfico, entrou em vigor em 2009, houve um tempo de adaptação, 2016, enfim, finalizou o processo de adaptação. O acento ortográfico, a nova ortografia, tirou esse acento complexo aqui, ó. Então, são dois Es, tá? Você vai tirar o acento complexo, não existe mais o acento complexo. Então, já está dado o recado como é que era antes e como é que é agora na nova ortografia. Então, credelever, no plural, eu dobro o E. Fica até fácil guardar. Tomou, doriu, a dor sumiu. Credelever, no plural, eu dobro o E. Facinho. Cuidado para você não confundir com os verbos ter e vir. Vamos lá. Ele tem. O verbo vir. Ele o quê, pessoal? Vem. E qualquer verbo terminado em ter. Qualquer verbo terminado em vir. Por exemplo, deter. Ele o quê, pessoal? Detém. O verbo provir, que significa vir de algum lugar. Ele o quê, pessoal? Provem. Na hora de fazer o plural, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o singular. Como a gente fez lá em cima, a gente repete na cara grossa o singular. Repete o singular. Repete o singular. Inclusive, eu repeti aqui com acento. Repita o singular. Não é difícil repetir o singular. E para fazer o plural, você vai tentar colocar E.M. Se não der certo colocar E.M., você vai colocar acento complexo. Tentar colocar o E.M. aqui. Eles temem. Não ficou muito bom, não. Já deu um outro significado. Eles temem. Vem do verbo temer. Não tem nada a ver. Então, bota o acento complexo. Eles temem. O verbo vir. Ele vem no plural eles o quê, pessoal? Vou tentar colocar o E.M. aqui. Eu acho que não vai ficar legal. Eles vemem. É, não ficou legal. Então, bota o acento o quê, pessoal? Cic complexo. Ele detém no plural eles o quê, turma? Detemem. Não existe isso. Então, bota o acento complexo aqui. E agora, cadê? Eles provém com acento agudo. Eu tento colocar o E.M. Se der certo, eu deixo assim. Mas eu acho que não vai ficar legal. Provémem não existe. Então, eles o quê, turma? Provém. A gente puxa aqui o acento circunflexo. Bom, não confunda o verbo provir, que significa vir de algum lugar, originar-se, né? Provir. Com o verbo o quê, pessoal? Prover. Foi justamente aí que a banca bateu e bateu para valer. Beleza? Então, está dado o acento verbal para você. Isso cai muito em prova, porque você acumula conhecimento de concordância verbal, acumula conhecimento de acentuação gráfica, atualização com o novo acordo ortográfico, tudo junto embolado. Então, para ficar mais fácil ainda de você não esquecer isso, credelever, no plural, o que acontece? Eu dobro o erro, está certo? Me lembra muito o tempo quando eu vi, não sei quem foi, enfim, acho que foi um professor cantando isso aí, caralho, nas antigas, com o curso da polícia, da PN de 98. Estava num aulão chamado Luaula, era um cursinho aqui perto, no centro de Itahuatinga, e aí o professor cantando lá, por volta de duas horas da manhã, ele cantando Credelever, credelever, aquela música da Ivete Sangalo, vocês já ouviram a Ivete Sangalo? Cantando Pepe-re-de-pe-re-pe-pe, já ouviu? Pepe-re-de-pe-re-pe-pe-pe, Credelever, 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 eu dobro o ê. Olha isso. Credelever, eu dobro o ê, credelever, eu dobro o ê. Aí tem a estrofe, né? Credelever, eu dobro o ê, credelever, eu dobro o ê. É no plural que eu dobro o ê. Credelever, 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 uuuh, credelever, credelever. Entendeu? Ah, não quero cantar. Não é pra cantar, não. É só pra você lembrar. Credelever, eu dobro o quê, pessoal? O ê. Nos demais você bota acento de conflexo e PT, saudações, né? PT, não de PT, mas ponto, né? Acaba de cartão de ponto. PT, saudações. Enfim, ponto e saudações. Há outros erros gramaticais aí. Alguém percebeu qual é o outro erro aí, turma? No Brasil, as diferentes formas de violência provém, com acento circunflexo, arruma aí, ó. Provém de fenômenos históricos ou de fenômenos históricos. Da catequização dos índios, há escravidão africana. E olha aqui, ó. Da catequização, há a escravidão. Faltou acento grave aqui, ó. Faltou acento grave aqui, ó. Sempre que você tiver uma sequência que começar com DO, DA, DOS, DAS, se houver um A no meio dessa história, com o termo feminino, vai haver acento grave, tá? Isso acontece muito comumente com as horas. Bora fazer aqui, ó. Eu vou pegar de leve, com dias da semana, da segunda, da segunda, a que dia, pessoal? A sexta. Olha isso. E é o processo do paralelismo, né, pessoal? Da segunda-feira à sexta. Por exemplo, você tem D mais A aqui, ó. D mais A de um lado. Do outro lado, tem que haver o quê, pessoal? A mais A. E você sabe o que é que dá A mais A? Quando você junta dois A's e um só, isso se chama crase. A crase já está aqui. Só falta legitimar essa fusão, essa junção com o acento grave. Cuidado você que chama esse acento de crase. E crase do grego significa mistura. A crase está aqui, ó. É este A que é a crase. O acento é só chamado de acento grave indicativo de crase. Andam usando aí por alguns macetes, né? Troca o feminino para o masculino. Se aparecer A ou, bota o acento, né? Faz sentido, porque se no masculino eu tenho A mais O, isso é uma prova que no feminino haverá o quê, gente? A mais A. Por exemplo, troca a sexta por sábado. Da segunda a sábado ou ao sábado, pessoal? Da segunda ao sábado. Então, mete o acento lá. Mas, se você disser, olha, eu trabalho de segunda a sexta. Tudo muda, né, pessoal? De segunda a sexta. Você percebe que o primeiro elemento não tem artigo? Percebe, né? Olha aqui, conjunto vazio. Só preposição de um lado. Do outro lado vai acontecer semelhante coisa, né? Você vai ter só a preposição sem artigo aqui. Então, de segunda a sexta não tem acento, tá bom? Troca a sexta por sábado. Só pra ver se você entendeu a brincadeira. De segunda ao sábado ou a sábado? Eu sei que dá gastura falar, mas é a sábado, tá? De segunda a sábado. Eu trabalho de segunda a sábado. Acontecerá, né, um evento de segunda a sábado. E temos uma diferença aqui, pessoal. Em qual dos dois acontece só naquela semana específica porque está determinado com o artigo? O evento será somente desta segunda-feira, desta semana, da segunda, né? Da segunda, digamos que começou ontem o evento, da segunda à sexta-feira, agora, dessa semana. É com acento. Agora, digamos que o evento aconteça ininterruptamente todas as semanas. Então, acontece o quê, pessoal? De segunda a sexta. Todos os dias. Todas as semanas. De segunda a sexta. Por exemplo, o banco funciona de segunda a sexta ou da segunda a sexta, gente? De segunda a sexta porque é ininterruptamente. Agora, por exemplo, um horário especial. Carnaval. O banco funciona só de segunda a quarta ou da segunda a quarta? Ou da segunda a quarta? Digamos que seja, sei lá, da quarta a sexta, né? Porque começa a quarta-feira de cinza, já começa o pessoal a voltar ao trabalho. Na semana do carnaval, pós-carnaval, o banco vai funcionar o quê, pessoal? Da quarta, que é aquele dia específico da quarta a que dia? A sexta com acento ou sem acento? Um acento. Ficou bem claro isso aí do evento? Então, começou com do, da, dos, das. Você tem contração de preposição mais artigo? Do outro lado vai acontecer também contração. Bota aqui, por favor, um acento grave aqui, ó. Isso. Bota um acento grave aqui, por gentileza. Da catequização dos índios à escravidão africana. Troca escravidão por um nome masculino, só pra fazer mesmo aquela média e saber se aparece A mais O. Troca lá a escravidão africana por um domínio, pronto. Da catequização dos índios ao domínio africano, né? Eu sei que não vai fazer muito sentido. Ah, mas mudou sentido. Não tem problema. Só quero saber se vai aparecer algo, certo? Seguir-se-ão com a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias, amparado para, para tudo, para tudo. O coronelismo, quem mais? As oligarquias, amparado. Quem que vai ser amparado por um Estado autoritário e burocrático? Quem? O coronelismo e as oligarquias. Os dois serão o quê, pessoal? Amparados. Bota um Szinho aqui, por gentileza. Um Szinho. Isso. Amparados. Não dá pra arriscar aqui, mas você coloca aí no seu material. Amparados por um Estado autoritário e burocrático. E manifesta por meio da tirania. Quem que vai ser manifesta por meio da tirania? Você tem que buscar aqui no texto. Seguição com a colonização mercantilista. O coronelismo, as oligarquias, amparados por um Estado autoritário e burocrático. E o quê, pessoal? Manifestos por meio da tirania, da opressão e o abuso de força e da criminalidade. O abuso de força e da criminalidade. O abuso da criminalidade, enfim, o abuso de força, o abuso da tirania, da opressão, do abuso de força e por meio da criminalidade. Tá bom? Então, repassando os tópicos, rapidinho aqui pra você que perdeu, provém com acento de conflexo. O que mais, turma? Acento grave antes de a escravidão. Depois aqui é o quê? Amparados. E, por fim, a gente tem o quê aqui? Manifestos por meio da tirania, da opressão, do abuso de força e da criminalidade. Já percebe aí que essa prova da Polícia Civil do Escrivão, o Céssio sempre usa os textos motivadores pra deixar bem clara a sua posição, o seu posicionamento, né? Enfim, você sabe como é que funciona. Vamos lá, vamos à próxima questão. Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita do trecho do texto 2, indicado entre aspas, que deve ser julgada se certa, se estiver de acordo, né, com a gramática, né, se estiver gramaticamente correta e mantiveram o sentido do texto ou ainda deve ser julgado como errado, caso contrário. Você tem um trecho original e ele pede que você reescreva o texto. Vamos então a primeira questãozinha aí, olha lá. Na véspera da eleição, cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais são sorteadas uma sessão da capital e de duas a quatro sessões do interior em cada estado e no Distrito Federal. Como é que ele faz a proposição de reescritura? Acompanha comigo aí. Proposição de reescritura. São sorteadas. E aí ele continua no Distrito Federal, etc e tal, e tal, e ele faz lá a reescritura. É sorteada uma sessão da capital e entre duas e quatro sessões. E aí, mantém o sentido, pessoal, esse é sorteada ou são sorteadas, o que você acha? O item 7, certo ou errado, turma? Pode fazer a flexão de concordância aí ou não pode, turma? Acompanha comigo o raciocínio. Vamos lá. Aquela mesma história que a gente falou da concordância do sujeito composto quando ele está depois do verbo, pós-posto ao verbo. Olha só. São sorteadas. Fala pra mim quem são sorteadas. Uma sessão da capital e de duas a quatro sessões do interior em cada estado. São sorteadas uma sessão e são sorteadas também o quê? De duas a quatro o quê, turma? Circula pra gente aí. Sessão é o núcleo e também são sorteadas o quê? Duas a quatro sessões do interior em cada estado e no Distrito Federal. Portanto, o verbo pode concordar com os dois elementos que estão pós-postos, sessão e sessões, ou o verbo pode sim concordar com o elemento que estiver mais próximo. Quem é o mais próximo aqui, gente? Sessão. Então, é sorteada uma sessão da capital e de duas a quatro sessões do interior em cada estado e no Distrito Federal. Então, manteve a correção gramatical impecavelmente. Você pode botar a questão certa, a questão 7. Marca aí direitinho a questão 7 correta. Dúvidas aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Beleza, beleza. Professor, e essa história aí mudou entre duas a quatro sessões? De duas a quatro sessões é um perigo isso daqui, principalmente para o pessoal da área de exatas. O pessoal andou questionando o seguinte, não, quando é de duas a quatro, entre duas a quatro, então quer dizer que se é entre duas a quatro é três e quatro, mas o raciocínio não procede não, pessoal. Aqui, linguisticamente falando, de duas a quatro sessões, então eu posso escolher duas, eu posso escolher quantas sessões? Três, eu posso escolher até quantas? Quatro. E eu posso escolher entre isso e aquilo, eu posso escolher entre duas e eu posso escolher também o quê, pessoal? Até quatro sessões. Eu posso escolher entre duas até quatro questões. Então, subentende isso aqui, um até, tá, gente? Entre duas e até quatro sessões no interior. Então, é tudo a mesma coisa. Cuidado com essa história aí de duas a quatro, entre duas a quatro sessões é a mesma coisa, certo? Dá-se aí uma ideia de inclusão e adição, tá, gente? Então, a questão 7 está correta e vamos à próxima. Olha só, mais uma aqui pra você, ó. Na votação paralela, o conteúdo das cédulas é digitado nas urnas eletrônicas sorteadas. Ele faz a reescritura da seguinte forma, na votação paralela, o conteúdo das cédulas são digitados... Errou, né, moçada? Olha só, pergunta pro verbo assim, quem é que são digitados nas urnas? Quem? Conteúdo das cédulas. Vamos fazer aqui um cochete isolando o sujeito, tá? O conteúdo das cédulas. Qual seria o núcleo do sujeito aí, turma? Por que que não é das cédulas? Porque está preposicionado. Então, o núcleo é conteúdo. O conteúdo das cédulas é digitado nas urnas eletrônicas sorteadas. Então, bota aí, é digitador. Portanto, item 7, aliás, item 8, errado. Repetindo, você vai trocar o são digitados por é digitador. Professor, mas não pode o verbo concordar com o termo mais próximo, não? Nesse caso, não. Só quando o núcleo do sujeito for um elemento coletivo, partitivo, ou o que, turma? Ou percentual. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Com certeza, você que já é concurseiro de outros carnavais aí, já ouviu falar desses três elementos. Quando o núcleo do sujeito é uma expressão coletiva, partitivo ou percentual. Vou falar logo disso agora, porque vai aparecer daqui a pouquinho no próximo item. Então, a gente já aproveita para falar disso aí agora. Vamos lá. Sujeito coletivo, partitivo ou percentual. Bom, vamos falar então sobre o sujeito coletivo. Quando eu digo, por exemplo, que o enxame, enxame, todo mundo sabe que enxame é o coletivo de quê, pessoal? De abelhas. Então, dispensaria colocar a expressão enxame de abelhas, porque ninguém vai pensar no enxame de bois, por exemplo. O enxame de que mais? O enxame de qualquer outro tipo de animal. Quando eu falo enxame é de abelhas. Mas, se eu especificar que tipo de abelhas nós temos aqui, eu posso fazer a especificação. O enxame de abelhas e abelhas, eu vou dizer a espécie da abelha, e abelhas africanas. Isso, pronto. Agora, vai. Invadiu ou invadiram a casa? O que você marcaria aqui? Ou tanto faz. Invadiu ou invadiram? Pensa comigo aí, vai. Invadiram a casa. As abelhas africanas são aquelas mais agressivas, né? É um filme aí falando sobre o ataque das abelhas e tal, e elas são protagonistas lá do filme. Pessoal, pela tese seria o seguinte, quem é que invadiu a casa? O enxame. Qual o núcleo do sujeito? Então, é com ele que o verbo concorda. O enxame invadiu. Está certo. Do ponto de vista da teoria gramatical, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Porém, como esse núcleo é uma expressão partitiva, coletiva ou percentual? O que é isso aqui, pessoal? Núcleo coletivo. Você se lembra quando você estudou lá na quarta série? Sei lá se era a quarta série, primeira série, segunda série. Eu sei que teve um momento na vida que eu tive que decorar o coletivo de todos os animais que habitavam o planeta Terra. Vocês se lembram disso, dessa aula? Qual é o coletivo de peixes? Vamos, quarta série B. Qual é o coletivo de peixes? Cardume, professora. E as meninas gritavam, os meninos batiam o pé no chão, faziam, né? Qual é o coletivo de, sei lá, vamos ver essa aqui, de borboleta. Caraca, coletivo. A gente sempre tinha a Elisabeth, né? Que respondia. Ela, é, panapaná, ela tinha, eu lembro na minha sala a Elisabeth tinha um freiozinho de burro daquele clássico, que na época a gente zoava muito, hoje em dia não pode mais que as crianças choram, né? E tal. Mas naquela época a gente zoava mesmo, é, panapaná, professora. Aí todo mundo, nossa, Elisabeth maldita, você sempre sabe as respostas e tal. Enfim, é porque a minha mãe é professora de português, ela sempre respondia, enfim. Mas o que acontece? Panapaná, é o coletivo, né? Panapaná, coletivo de babo. Enfim, quando aparecer um coletivo, você vai ficar decorando o coletivo, mas deu ideia de coletividade e você já fica esperto, tá? Um coletivo invadiu, olha lá, as abelhas africanas, o que, pessoal? Invadiram, eu sei que é feio, eu particularmente acho feio pra Dedéu, mas é possível, a gramática diz que dá, então vai, que vai dar certo. Vamos lá, um partitivo aqui, pessoal, a maioria, a maioria, a maioria não é todo mundo, a maioria, a minoria, é uma parte de, a maioria dos cidadãos, cuidado aí com o plural de cidadãos, tá, gente? Já ouvi cidadões, mas é cidadãos. Aprova ou aprovam? Aprova ou aprovam? Aprova ou aprovam? O projeto de lei, ou a medida, medida tomada pelo governo, etc e tal, enfim, ou instituída, como é que é? Aprova ou aprovam? Ou tanto faz? Tanto faz, você pode marcar uma, ou pode marcar outra, ambas estão corretas, concordando com a maioria, que é o núcleo, a maioria, aprova, é um núcleo, coletivo, partitivo ou percentual, turma? Partitivo, professor, o que é partitivo? O que indica parte de um todo? E os cidadãos, o que que eles fazem? Você pode concordar com o núcleo, ou com o adjunto do núcleo, que estiver mais próximo do verbo, por uma questão de sonoridade, as duas condições são corretas. E núcleo coletivo, partitivo, percentual? Vamos lá, se eu dissesse que 1,99% dos eleitores não compareceu ou não compareceram as urnas? Compareceu ou não compareceram? Pensa aí, as urnas. Baixa abstinência, né? As abstenções aí foram... Enfim, 1,99% dos eleitores não compareceram ou não compareceram. Vamos lá, qual é o núcleo do sujeito? É dos eleitores? Pode ser dos eleitores, turma? Preposicionado não tem como. Qual vai ser o núcleo, então? 1,99% E a parte inteira, especificamente a parte inteira, é quem vai mandar na flexão verbal. Ainda que fosse 0,99%, eu vou colocar o 0, aqui, porque a parte inteira é 0. 0 é singular. Então, estaria correto dizer que 0,99% não compareceu. E também estaria correto dizer que 0,99% dos eleitores não o quê, pessoal? Compareceram também estaria correto. Guarde esses três nomezinhos aí, pessoal. Coletivo, o que mais? Partitivo ou percentual. Olha aqui, cadê o coletivo? Aqui a gente tem nada de coletivo aqui. Cadê o coletivo? Não tem nada de coletivo. O conteúdo das cédulas. Conteúdo não é coletivo, não é partitivo, nem é percentual. Então, o verbo só concorda com o núcleo. O conteúdo é digitador nas urnas, tá? Então, três palavrinhas aí para você levar para a sua prova. Coletivo, partitivo ou percentual. Está lá, núcleo, percentual. Núcleo, percentual. Agora, existe uma situação que é desafiadora, moçada. É uma expressão que parece com isso daí, eu não sei, você é que vai julgar. Eu convido você a fazer a questão aqui, ó. Vou dar mais uma aqui comigo. Só para ver como é que você reage. Julga para mim, por gentileza, a correção disso daqui, pessoal. 1,78 toneladas. Vou colocar aqui de drogas. Entraria ou entrariam? Eu não sei qual é o correto, você vai dizer. Eu vou colocar entrariam. Não sei dizer para mim se está certo ou errado. no DF, se não fosse a atuação da inteligência, da polícia civil, em conjunto com a atuação da Polícia Rodoviária Federal, etc. 1,78 toneladas de drogas entrariam no DF. Você diria que a frase está dentro ou fora do padrão? Por que está fora do padrão? Ora lá, quem é que entraria no DF? Vamos fazer análise aqui. Cadê o sujeito? 1,78 toneladas, pessoal. Beleza. Quem não é o núcleo de drogas? Não é núcleo. E tonelada é núcleo? Ou 1,78 é o núcleo? Quem que é o núcleo? Tonelada é o núcleo, pessoal. Porque isso aqui é um algarismo que acompanha o substantivo tonelada. Isso aqui é um substantivo. O substantivo tende a funcionar como núcleo. Porém, a quantidade de tonelada aqui, pessoal, é determinada pela quantidade numérica, né? Quem é a parte inteira aqui, pessoal? Então, se é um, não pode ser um toneladas. Tem que ser o quê, turma? Uma tonelada. Então, tinha que ser o quê? 1,78 tonelada de drogas. E essa tonelada faria o quê, pessoal? Entraria no DF. Se não fosse a atuação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar e a Polícia Federal, etc e tal. É muita droga. Mas vai ficar o verbo no singular. 1,8 tonelada. A mesma coisa seria grama. Ou seja, 1,78 grama ou 1,78 gramas. Grama. E é o grama que é a unidade fundamental das medidas de massa. O grama. 1,78 grama entraria, né? Plandestinamente ali. Nem que 1 grama não dá pra fazer quase nada, né? Vambora. Próxima questão. Número 9. Aí, aí quem apareceu agora. Votaram 2,2%. Votaram vírgula... Então, aqui muito cuidado, gente. Só pra lembrar. O núcleo aqui é coletivo, partitivo, percentual ou não é nada disso? Não é coletivo, não é partitivo, não é percentual. É apenas um núcleo que indica quantidade total. Quantidade total. Sempre que o núcleo for quantidade total, você vai concordar o verbo com ele, tá? O verbo concorda diretamente com o núcleo. Indicou quantidade total com essas unidades de medida. Tonelada, grama, o que mais? Metro. 1,78 metro. E não 1,78 metros. As unidades aí, todinha de medidas, indicando quantidade total. Você vai colocar quantidade total. Você vai colocar o verbo pra concordar com o núcleo, como você já faz naturalmente. Agora, vamos a 9. O trecho. Votaram 2,2%. Professor, a 8 é certa ou errada? Certa ou errada, pessoal? Número 8. Só pra gente atualizar o gabarito aqui. A 6 eu já tinha marcado que era o quê, pessoal? Errada. Número 8. 7, perdão. Certa. E a 8? Errada. Agora, vamos a 9. Ah, toma 9 aí agora. Ah, toma 9 aí agora. Ah.